Eu falo com o Jovem Hanks. Mas, depois do Jovem Hanks... ...deu um pé de troubles. O que acontece com o Jovem Hanks com todos os outros. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa na Corte Nacional. Ou quando eu bico em Fica, eu vou te dar um vídeo depois para assistir. Vamos ver o vídeo, mas vamos começar a discutir. Ele começa por dizer que o atual trabalhador me deixa à margem e com os últimos jogos no banco. Pois bem... desde que eu estou cá em 7 jogos, foi titular em 4 e teve 3 no banco. E contando com o jogo de amanhã, onde ele iria ser titular, porque ele sabia que iria ser titular, porque nos dois treinos que fizemos à porta fechada esta semana, trabalhávamos com a equipa que iria jogar e toda a gente sabia a equipa, iria transformar esse número em 8 jogos, 5 como titular e 3 no banco dos suplentes. Não é fácil para um treinador gostar de um jogador que tem uma média absurda de fora de jogo por jogo, que não sabe quando a bola está em posse do adversário no lado contrário, que ele tem que fechar o espaço interior e não ficar aberto, que não sabe o que é a relação posicional e a ocupação equilibrada do espaço, que fora de casa quando lhe mostra os dentes foge, que contra o Almestado o Bolenenses ou a vista teve 3 vezes na cara do guarda-redes e não fez um golo, que ao intervalo quando eu sou um bocadinho mais agressivo vai fazer queixas ao secretário técnico a dizer que eu sou muito agressivo e que tem medo de mim. Não é fácil para um treinador gostar muito de um jogador deste facto. Depois diz, nunca falou comigo, o relacionamento não é o mais correto. Eu tenho um livrinho onde aponto todas as reuniões individualizadas com os jogadores, os locais, as datas, os motivos, os comentários, as reações dos jogadores, os feedbacks, tem tudo apontado. E podido estar agora aqui a especificar-vos essas reuniões, mas com o Sabre, que diz que eu nunca falei com ele, tive 7 reuniões individualizadas, não uma nem duas, 7. Agora, e das 7, 3 foram nos últimos 4 dias? Nunca falou comigo. Ele não gosta das coisas que eu lhe disse. Mas bem, passamos. Depois diz, 15 ou 20 minutos é pouco para mim. Pois o único jogo em que ele só jogou 20 minutos foi em Passo de Ferreira, onde por sinal demorou 8 minutos a preparar as botas e as caneleiras. Eu só quero deixar uma mensagem ao Sabre e uma aos sócios. E o Sabre deixou-a, porque se ele deixou mensagens para mim via comunicação social, eu sinto-me perfeitamente à vontade para deixar mensagens ao Sabre via comunicação social. E a mensagem é, também na sequência de algo que ele diz na entrevista, eu digo, isto é o Sabre e o Benfica, não é o Pauac de Salonha. E o Sabre e o Benfica, não é o Sabre e o Benfica. Ele não gosta a defender ganz truamente. Às vezes eles quase faziam uma arma dediante, não se fala com Norman, clouds algumas numa serãopakada. Todo esse programa escreveu um pouco dela paraidir. Sombalhado com ela depois. Eles ashamedram ele para se os restaurantes afirados por alguns problemas. Dizendo ele que ela ganhaürü na verdade. Por isso foi que ela faz parte. E aí Eu falei que eu ia ver com ele e eu fui com ele, e eu fui com ele com ele. O que foi ele? Quando eu saí, quem estava vindo? Veiga. Ele era um arbólico para Van Gaal. Ele era um arbólico para Van Gaal e o para Bobo Robson, quando era em Storter Leibona. Ele era um arbólico. Ele era um arbólico. nesse sentido. Não fazia como isso. É, é uma coisa muito grande. É o que é um futebol, de fato. É muito bom. É, não é, não é. É, não é. É, na última década, eu vou fazer entrevista. Eu... A primeira entrevista, eu vei, que eu vei uns... Eu vei que os dois atribuir de portugal, que eles são muito bom. E devem ter mais escutados. E eu vei que a gente tem um grande dour. Eu não vei que o Benfica é mais escutados da minha vida. E aí, o que é que eu fiz? O que é o que é o que é o que é? Então, a vez em quando iniciação, eu sei que digo, Hunter, eu posso ter um palco de floresta, mas com um palco de floresta. Eu tenho um palco de flores de floresta, isso daqui derus. Eu, eu vi ele, ele foi um palco de flores de floresta. Eu vou ter uma palco de floresta. Eu, eu... Eu fico pra esitar, eu falo que você trabalha com a relação. Eu falei assim como está? Então o primeiro semeque... Eu me meu chaco ... Ele me diria que eu me convire, Eu me deixei de sair de qualquer parte... Eu me deixei do outro lado... Eu vou fazer um leakamento entre ele e ele um pouco mais... Eu me deixei de ir para a gente... Eu falava que não... Eu disse a ele. Essa é uma primeira vez... Então eu senti essa primeira vez... Eu me deixei do meu trabalho, Meu filho, eu disse que não foi de soar em maquiagem... Então eu me deixei de fazer a primeira vez... E o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Eu me lembro de fazer isso. Não, não! Eu não sei. Eu estava me arraindo do meu lugar e saímos para o meu alimento. Eu vi esse lugar. Ele estava dentro do seu lugar, dentro do seu alimento. Sim, exatamente. Eu estava me arraindo. Eu estava me arraindo. Eu estava me arraindo. Você estava aqui. Eu estava aqui pensando que eu tinha um alimento que nós vamos nos acompanhar. Mas eu acho que vamos nos acompanhar com a sua entrevista. Sim, claro. Mas eu tenho muito tempo. Mas eu acho que ele não vai fazer uma entrevista, mas eu vou pensar em uma entrevista. Obrigado.